Música Alice Lifford n实 Faltam trenta e cinco segundos O rio ta segurando Nunca vai lá atrás do titulo Alice Park Влад dB Liu�� Jumpman Now's Lawhead Faltam bastante tempo, 35 minutos, Backside Grind, Soul, Invert, Model, faltam 20 minutos, Faltam bastante tempo, 35 minutos, e o que você faz? Boa noite! Marquinhos Marquinhos Valendo Eu quero não bater a incidência Concessa Nice Vai 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 O que é o que é o que é? 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 É isso aí, Fê! Máquinos! Faltam 25 segundos! Bora! Temos ainda de energia e emoção aqui no MESCAL em Life Energy! Vamos lá, Japa! Hoje, sem resfriado! Parando! Para vocês, Japa! Nice! Curta! E um mais três! Vamos lá, Lute! Nice! Vai, vai, vai! E vai em cima! Já temos que ser! 40 segundos! Vinte e cinco! Vinte e cinco! Nice! Vinte e cinco! Nice! Vinte e cinco! Vinte e cinco! Nice! Drop it in! Valendo! Nice! Metro de extensão! Metro de extensão! He's called the extension man! Inter! Curulão! Japão! New to disaster! Faltam 30 segundos! Morada! Tornando! Segue! Pro segundo! Curulão! Apagado! Ele que ataca a manhã e passou na categoria profissional! Nice! Olha aí, ele que continua! Que sim! Boa! Tornando! 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 Ritchie Paulo de Vergas, Souryzer Matthew Inver Caes Matthew Hey Hey Fazam 35 anos Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí 5 segundos E aí E aí E aí E aí No Boa! Boa! Jaca! Jaca! Yoooooo! 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 720! É isso aí! Vamos lá! Ivert! Falta 25 segundos! Tem uma vida pela frente! Quase encaixar no Markio! Abreia o ponto! 5! Markio! Cala a boca cheira! Cala a boca cheira! É! É! Tarei tudo! Tarei tudo! Começando a série de última extensão! Nós! Cumprir! Cuau! Tarei! Cumprir! Tarei tudo! Tarei tudo! Quase mais simbante! Tarei tudo! Tarei tudo! Tarei tudo! Fico corretor! Estrada Hip Hop Inward Maxi Kwan Toto Jesus e Núria Júri Tão Yoho Mundo 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 Ingram Viva! Jovem! Viva! Viva! Rau! Rota 25 anos! 10 segundos! 5 segundos!